Fala galera! Fala pessoal! Olha só pessoal, eu procurei na internet uma forma de retirar essa bobina Mas realmente a bicha é difícil galera, tirar viu? E eu, eu achei uma forma, eu acho que tá sendo melhor Eu tô tirando assim, vou passar aqui pra vocês Vai que vocês queiram fazer assim, tudo bem né? Mas ó, tem que prestar atenção Que as vezes essa bicha aqui, essa parte aqui ó, tá ressecada Aí quebra né? Todo mundo que enrola sabe disso Mas aí eu fiz essa taladeirazinha aqui de aço Entendeu? Que era um poção de aço né? Eu fiz com um poção de aço E aí eu vou cortando aqui só de boa Sim, antes eu fiz uma base pra aqui ó Uma base pra pegar aqui, show de bola Tá vendo? Essa base aqui Pra pegar o estator né? Pessoal que enrola o estator sabe como é esse negócio Eu tô passando aqui mas Que as vezes o cara Sabe mas é um negócio tão simples né? E a gente esquece de fazer Olha só Ó Tem que se ligar e sempre ir pro lado de cá Pra não quebrar isso Tô só com a câmera Tá vendo? Retira um bocado Olha só como já tem um monte Tá vendo? Mais um monte Tá vendo? Porque eu só encontrei a forma de tirar com aquela faquinha Aí meu amigo Dá trabalho demais Aqui ó Aqui ó É a gente que tá atingindo essa peça não Olha só Tem que ser só nas mães Pessoal Pra não quebrar essa peça Eu sei que o pessoal que enrola o estator Eles sabem disso Mas O negócio as vezes é só a falta de Duas luzes né? No momento certo A gente vai tirar E fica aí quebrando a cabeça Esse negócio Porque pensa esse negócio que dá trabalho Eu achei muito trabalhoso Com uma faquinha Eu tô tirando assim ó Se tá pra ver Legal Não tá vendo legal não pessoal Vou mostrar melhor aqui Ó pessoal Deixa eu dar uma pausa aqui Pra eu chamar alguém Pra segurar aqui Porque Fica melhor Pera aí Só um minuto pessoal Que eu volto Vai pessoal Continuando de onde a gente começou Porque ele tava vendo legal E Vou pedir pra cinegrafista aqui E ir mais pra aquele lado Isso Pra que a gente veja aqui ó Tempo real aqui O negócio acontecendo Entendeu pessoal? Tem um jeitinho ó Até que fique mais Mais fácil assim Tirar o negócio Ó Tá vendo? Que a gente pegou um pouquinho Aqui no plástico Tudo aqui mostra Na vida real Tá vendo? Por incrível que pra esses Que eu tinha tirado Sem gravar Nenhum tinha pego Nesse pegou Mas isso aí não é problema Que a gente só é Usar um esparadrape aí Tá bom? E continuar O enrolamento Tem que ser com jeito No final já chegou No final da bobina Já chegou Aí ó Tá vendo aí ó O tempo do vídeo Vai ser o tempo De tirar a bobina Aí eu sempre põe uma bicata aqui Pra fazer O resto do bem bolado Realmente esse trocinho Dá trabalho né pessoal? Mas aí ó Com jeitinho Tá vendo? Ó aí galera O tempo do vídeo Foi o tempo de tirar Isso aqui Tá bom? Espero que Bom Espero que você tenha gostado Se você não gostou Um abraço pra você E outro pra família Se você gostou Também Um abraço pra você E outro pra família Aqui não é uma competição Não é uma competição De vídeo né pessoal? Deixando bem claro isso né? Que muita gente aí Pode imaginar que Fazendo um vídeo A gente tem que fazer outro Na cola Não de jeito nenhum pessoal Tá bom? Olha aqui a bobina Retirada Porque essa foi a forma Que eu achei mais fácil Tava dando muito trabalho Com a faquinha Aí resolvi tirar isso aí E ficar muito esperto Eu vou mandar um abraço aí Pra nosso amigo Leandro Leandro é lá de Pedro II No Piauí Meu amigo Aquele abraço Tá bom? Um abraço também especial Pra nosso amigo Chagas Motos Chagas Motos Sabe onde ele é? É da Bahia Lá no projeto Curaça Curaça É isso aí mesmo É Curaça mesmo É isso aí que eu falei Também Quem assiste nossos vídeos direto Eu não podia deixar de falar É o nosso amigo Felipe Agora pessoal Essa bobina Que a gente Só voltando aqui um pouquinho Não parece com um carrapicho grande Não parece com um carrapicho grande Ah pois é Eu não vou dizer apelido não Porque tem gente que não gosta Não gosta Mas esse amigo Felipe O pessoal aí conhece ele Por Carrapicho Carrapicho Aquele abraço meu amigo De onde o carrapicho é É do assentamento Maracanã Pessoal Realmente parece um carrapicho Ei carrapicho Ei Lá é maior não Desculpa aí Pessoal Mas é o seguinte Quero falar um assunto Um pouco mais Complexo Tá bom E pra você que assiste Nosso canal Assiste nossos vídeos Eu queria deixar aqui Um convite pra você Acessar aí o canal Oficina Balança É É Esse cara É um cara Show de bora É Andei assistindo seus vídeos Meu amigo Um canal muito bom Do meu gosto Tá bom Eu falo assim Do meu gosto Porque é o mesmo estilo De trabalho Então Eu gostei do canal Deixe aí O meu Joinha Tá bom E vamos pra frente Que atrás vem gente Pessoal